Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para mostrar para vocês alguns tipos de guia de costura. Esse é o tradicional que todo mundo já conhece, esse é o magnético. Encostou na máquina, já é um guia. Outro modelo, esse que é para fazer o matelaçado, também é um guia. E esse é o novo modelo, que vai ajudar a fazer o seu trabalho ou fazer a costura na borda do material ou fazer o matelaçado, é isso mesmo. Ajuda também a fazer o matelaçado. Ele substitui esse calcador que todo mundo já conhece. Como coloca? Desse jeito mesmo que está na minha mão, vai encaixar no parafuso do calcador. Aqui eu já deixei solto, tá? Então solta o parafuso, encaixa a peça e aperta com a chave de fenda. Do jeito que ele está aqui, ele vai fazer a costura na borda. Se eu quiser fazer uma costura paralela, eu afrouxo essa porquinha que tem aqui atrás e mudo, põe a posição que eu quero. Então vou fazer uma costura na lateral dessa que eu já fiz. Então um pêssego ponto duplo. Olha que retinho, olha que bonito. Legal. Da mesma forma, eu posso fazer um matelaçado. Agora, se eu colocar ele agora e costurar, ele está segurando o material. Então, o que que eu faço? Solto aqui essa porquinha e só subo ele um pouquinho. Pronto. Para que o material possa deslizar legal debaixo dele. Então, aquela costura que eu já fiz, está seguindo como referência. Legal? Lá no nosso site está disponível. Também tem na loja. Legal.